Me diz o que você tem E o porquê de me fazer tão bem Me diz o que você tem Você me faz de seu refém Me diz o que você tem E o porquê de me fazer tão bem Me diz o que você tem Você me faz de seu refém O problema é que você me faz tão bem Também faz tão bem 24 horas pensando em nós Ouço sua voz, nega só vem Clama que eu rodo o Brasil Quando ela vai, fico vazio Você queria prova de amor, linda Trouxe o refil Então no caso, amor não acaba O coração não enche, transborda Sempre o que se sente é o que se fala Já que você tá na linha, eu dou corda Então vamos junto, rodar o mundo Tudo passa tão depressa, disse eu tô certo Quando eu falo que é só nós Vamos só as curvas, papo reto Quando você vai voltar, o que você quer me dar? Onde você vai agora? Onde você vai agora? O que você tem, linda? O que você quer me dar? O outro frio faz lá fora? Onde você vai agora? Ela me usa toda dourada de praia Embaixo da blusa, toda moderna e confusa Doida pra se entorpecer Na vibe desse solo, desse entadecer Linda medusa, minha Mona Lisa Entrou na minha vida de intrusa Trouxe um açaí, eu vou pra sair na segunda O que você tem, bebê? O que você quer beber? Por que você tem essa bunda? Dizem que eu sou louco, que eu preciso de ajuda Vou casar de vans e bermuda Eu sei o que significa desistir A fé é o que dignifica o MC Até porque se fosse minha Se eu te desse o mundo, a gente não estaria nem aqui E a gente não estaria nem aí Vida louca, vida leve, vida vagabunda Toda linda, toda lua Sou seu engenheiro do Havaí Um dia a gente muda Como um casalzinho de Paris Segundo eu fui pagar meu tudo Vim os amigos que eu não vi há muito tempo Como tudo muda A vida passa, eu tô cantando assim Facilidade por aqui e me suga Nosso mente é nosso lar E nosso quarto é como o casco de uma tartaruga Os jogadores mudam, mas não jogam a biga, nada mudam Eu vim sozinho de Sepetiba De Campo Grande do Aiba O que você quer me dar? Somando a dois desenrolar Com quem que você vai embora? Chamando até te esperando lá fora Me diz o que você tem E o porquê de me fazer tão bem Me diz o que você tem Você me faz de seu refém Me diz o que você tem E o porquê de me fazer tão bem Me diz o que você tem Você me faz de seu refém Me diz o que você tem E o porquê de me fazer tão bem Me diz o que você tem Você me faz de seu refém Me diz o que você tem E o porquê de me fazer tão bem Me diz o que você tem Você me faz de seu refém O problema é que você me faz tão bem